Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso grupo de estudos do Google Classroom e também na nossa página oficial da Bratch Aulas Online. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade com os exercícios de dedilhado, agora aumentando um pouquinho mais a dificuldade dos exercícios. Nesse exercício continuaremos a utilizar o estacato do chocolate quente. Muito simples, fácil de memorizar e fácil de praticar. Lembrando que você precisa adquirir habilidade nos dedilhados e troca de cordas com o arco. Esta é a nossa habilidade deste módulo. E também a queda dos dedos de forma natural e precisa na afinação. Nós temos aqui as marquinhas onde vai o seu primeiro dedo e seu terceiro dedo. Então quando você estiver tocando e fazendo os exercícios, dá uma conferida para ver se o seu dedo está caindo em cima da marquinha. E também eu vou disponibilizar sempre o material de apoio que está aí embaixo, anexo junto ao vídeo. E também um áudio com o exercício para você ouvir e praticar junto com o professor. Eu vou dar as explicações aqui de como você vai trabalhar para estudar essa etapa do exercício. E depois que você estudar, você vai ouvir o áudio e vai executar junto. Nesta aula de hoje nós temos ali também seis trechinhos, seis linhas para nós estudarmos e criarmos habilidade em cima desses conceitos. Dê atenção porque eu colori aí as linhas. Então nós temos aqui a primeira linha, ela está na cor vermelha, a segunda está na cor azul, a 3 e a 4 está em preto, a quinta está em vermelho e a sexta linha também está em azul. Ou seja, esses trechos de cores iguais são os mesmos trechos. Então você precisa estudar essas linhas, as três primeiras e você depois executar a lição. É fácil porque é repetir aquilo que você fez. Então o nosso trabalho aqui está na linha 1, 2 e 3 porque a 4, a 5 e a 6 é repetição dessas linhas. Mesmo conceito, nós já vimos ali a legenda que eu vou utilizar a corda como D, o A como a corda Lá e o dedilhado que for correspondente a cada corda. Lembrando sempre na posição, o apoio do instrumento, enfim, vamos manter aqui a nossa rodinha, vamos falar que é a rodinha da bicicleta até nós conseguimos equilibrar em cima dessa bicicleta e andar sem a rodinha. Tá bom? Vamos lá. Linha 1, o que nós vamos trabalhar ali? Nós já vimos isso daí, né? Na aula anterior nós já trabalhamos isso. Agora nós estamos construindo uma sequência, uma sequência de exercícios, de dedilhado, de arcado, para logo depois nós tocarmos uma musiquinha, né? Sem ficar pausando. Essas pausas que nós temos aí, que a gente canta no meio, é para você preparar, né? A consciência ali, criar memória muscular para você apoiar os dedos no lugar correto, tá bom? Para não ficar tentando acertar no susto. Então, nós vamos fazer conscientemente, colocar ali, ouvir, prestar atenção no que nós estamos fazendo. Começando na corda ré, nosso primeiro exercício, vamos tocar na corda ré, depois trocar o arco. Nós vamos tocar na corda ré e depois aqui nós vamos trocar o arco. Lembra, eu preciso criar a habilidade de fazer essa mudança do ângulo do braço aqui, tudo bem? Vamos lá, corda ré então. Vamos começar aqui, vamos tocar a corda ré, chocolate quente e atenção nos dedos aqui, o dedo 1 vai ser na corda lá. Vamos valendo então, corda ré. Toca a corda ré e... Toca a corda lá e... Dedo 1 na lá e... Toca a corda lá e... Fácil, né? Simples. Preparação. 1, 2, 3 na corda ré, né? Vamos para a linha 2. Ó, ângulo do braço. Ângulo do braço para a corda ré, né? Saindo da corda lá. Preparação, ó. 1, 2, 3 na corda ré, dedo em cima da marca certinha. Mudei para a corda ré. Valendo. Dedo 3 da ré e... Dedo 2 da ré e... Dedo 1 da ré e... Toca a corda ré e... Fácil, né? Voltou aqui, corda lá agora, ó. Eu tenho que descer no meu braço aqui, ó. Eu vou tocar na corda lá e depois, na sequência, voltar para a corda ré, fazendo aquela preparaçãozinha de dedo 3 na ré. Então, corda lá. Dedo 3 da ré e... Dedo 2 da ré e... Dedo 1 da ré e... Certo? Fazendo esse exercício, você já eliminou também as outras etapas de baixo. Faça o exercício, treinando, devagarinho assim. E depois, eu vou deixar aqui o MP3, o áudio, para você tocar junto, fazendo essa sequência, mudando de corda, ok? Sem o intervalo dessa pausa de mudar de corda. Você vai fazer isso nos exercícios, estudando. Depois, nós vamos fazer isso, né, devagarinho, até você tocar ela do começo da linha 1 ao final da linha 6, sem fazer as pausas no meio de cada figura aí que eu tenho que dedilhar, tá bom? Nós vamos... Isso que é dificuldade agora. Na outra, nós fizemos com pausa. Nesse, nós vamos fazer sem pausa, tá bom? Pega aí o áudio, depois que você estudar bem essa lição, e tenta tocar... Tenta tocar de ouvido, tirar de cor, né, ela do começo ao fim. Eu vou deixar gravadinha aí, você escuta e tenta fazer depois, tá bom? Bons estudos para você. Até a próxima aula. Tenta. Tenta.